E vem chegando Laboreno de Fátima Cantando O Lamento de Ouvir Vai fazer o pão de praia Quebra, pote, guarapari Na jassu, abacapara Araribóiarari Papagaio na moranda Arara Na palma do Curitiba Na parteia, pão de praia Quebra, pote, guarapari Na jassu, abacapara Araribóiarari Papagaio na moranda Arara Na palma do Curitiba Curitiba, curitirana Já vivo, já vi a surro Quem tem fome, mata fome No burro do Babassu Quem tem sede, mata sede Salve o Itapecuru Um pá, um pá, um pá, um pá, um açu Salve o Itapecuru Um pá, um pá, um pá, um açu Salve o Itapecuru Tapateio, ô tão de praia Quebra, pote, guarapari Na jassu, abacapara Araribóiarari Papagaio na moranda Arara Na palma do Curitiba Tapateio, ô tão de praia Quebra, pote, guarapari Na jassu, abacapara Araribóiarari Papagaio na moranda Arara Na palma do Curitiba Curitiba, curitirana Já vivo, já vi a surro Quem tem fome, mata fome No burro do Babassu Quem tem sede, mata sede Salve o Itapecuru Um pá, um pá, um pá, um pá, um açu Salve o Itapecuru Um pá, um pá, um pá, um açu Salve o Itapecuru Curitiba, curitirana Já vivo, já vi a surro Quem tem fome, mata fome No burro do Babassu Quem tem sede, mata sede Salve o Itapecuru Um pá, um pá, um pá, um açu Salve o Itapecuru Um pá, um pá, um açu Salve o Itapecuru O-oh-oh-oh I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I- source Tchau.